Aproveitando as Olimpíadas de Paris, por que não vamos até lá? Só que com o filme, Senhora Harris vai a Paris. É sobre esse filme que eu falo hoje, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, os conteúdos são diferentes. Eu espero que vocês gostem. Vamos a Paris? Paris? Senhora Harris vai a Paris é um filme de 2022, foi filmado durante a pandemia, atrasaram um pouco o lançamento para conseguir pegar salas de cinema abertas. Ele tem uma nota 7.1 no IMDb e eu adorei. Eu assisti no Telecine quando estava aberto uma primeira vez, mas sem prestar muita atenção. Eu tive que alugar para conseguir acessá-lo e a forma que eu encontrei de fazer isso foi alugando através do Amazon Prime. Ele está disponível para quem tem assinatura premium, que não é meu caso. Então eu aluguei, eu achei que foi a forma mais fácil de fazer isso, porque eu queria rever esse drama comédia, que se passa nos idos de 1957, em Londres, com a senhora Ada Harris, que passaram-se aí o quê? Uns 12 anos depois da Segunda Guerra, mas ela vive em compasso de espera de notícias do marido dela que nunca retornou. Ela que já tem uma carta do governo falando algo relacionado a esse grande atraso, ou seja, ela já desconfia que o marido não vai voltar, que ele morreu, mas ela não quer aceitar isso. A Ada Harris é faxineira, ela trabalha limpando casas de pessoas mais abastadas, e ela parou, ela congelou os sonhos dela, até que ela, numa dessas casas que ela limpa, vê um vestido Dior, da Maison Dior, que está ali no auge dela, e ela se encanta, e naquele momento, ela volta a sonhar, e ela sonha em ter, em comprar um vestido Dior. Ela vai descobrir que o vestido custou 500 libras, que é muito, mas muito dinheiro, especialmente para ela, mas o sonho está ali, plantado na cabeça dela, ela que se sente invisível, ela tem amigos, ela sai, ela vai dançar com uma amiga dela, mas é o tipo da pessoa que ninguém tira para dançar, e ela se sente invisível, e uma série de fatos, de sorte, e também infortunios, fazem com que ela consiga juntar as tais 500 libras, e ela, então, decide, vou para Paris, comprar o meu Dior, não é um spoiler, gente, porque o título do filme é a senhora Harris vai a Paris, ela vai, de fato, a Paris, em 1958, lá na Maison Dior, e aí, gente, a chegada dela já é toda icônica, ela é muito, ela é muito aberta para falar com todo mundo, para entender o lado do outro, para prestar atenção nos invisíveis, como ela, mas ela ajuda muito essas pessoas a sonharem, a viverem o que elas, de fato, querem viver, mas ela não faz isso com ela própria, é nesse momento aí, a história do filme toda vai fazer com que ela acorde para a própria vida dela, através desse sonho, que vem da alta costura, de visitar essa Maison Dior, e ali, assim que ela chega, já é tudo muito interessante, o filme é maravilhoso, ele é daqueles que você não dá nada por ele, e você sai cheia de reflexões, a respeito eu, pelo menos, saí cheia de reflexões, mas é o Marquês, que vai ajudá-la, porque a recepcionista ali da Maison já deu um corte nela, maltratou, assim, porque a figura dela está totalmente deslocada daquele público seletíssimo que vê um desfile exclusivo para escolher os modelos naquela época, é a alta costura, não é o prêt-à-porter que surge depois, é essa alta costura que é feita sob medida para quem escolheu determinado vestido, que tem uma numeração, as modelos desfilam esses vestidos, e eles têm um nome, ela vai se encantando e anotando no papelzinho quais são os modelos que ela quer. Bom, eu vou parar por aí de falar sobre a trama em si, vocês têm que descobrir isso, não teve nenhum spoiler, como eu disse, já está no título, mas aí começa a coisa maravilhosa do filme que é você conhecer a Maison Dior, e os modelos, porque são modelos verdadeiros usados ali, eles fizeram tanto uma recriação, reproduções fidedignas de modelos feitos para o Dior, e eu mostro aqui para vocês isso, nesse desfile particular feito para esse público seleto, eu mostro para vocês quatro modelos que foram refeitos, tem um que abre o desfile, que é esse que eu vou mostrar aqui, ele é um modelo que foi lançado no final da década de 1940, um modelo considerado revolucionário da moda, e estão ali, esse daí, é um modelo vintage que está disponível lá na Maison, eles também fizeram isso, e outros modelos foram criados a partir das ideias do Christian Dior, que faleceu em 1957, onde o filme está acontecendo, então, a protagonista se encontra com o senhor Dior, com o Christian Dior, vai ter uma conversa um tanto tempestuosa com ele, enfim, várias coisas interessantes acontecem nesse filme, e aqui, eu vou fazer uma abertura para o meu livro, Nas Névoas da Tempestade, porque eu acho a moda uma representação muito importante, veja, o sonho dela, a capacidade de sonhar da senhora Harris, é reativada pela moda, por um vestido, o que um vestido simboliza para uma pessoa, é algo muito maior do que muitas vezes a gente fica julgando como algo secundário, aí existe, além da beleza desses modelos, a capacidade que isso tem de simbolizar o que você sente, da gente se expressar através de um vestido, e Nas Névoas da Tempestade, eu usei a Vivienne Westwood, que estava viva na época, e tem uma história icônica, maravilhosa, do período punk, pós-punk, e depois uma atitude de preservação do ambiente e tudo mais, de uma consciência social muito grande da parte dela, e de uma criação maravilhosa, aqui eu mostro a Vivienne para vocês, mostro o modelo que eu encontrei na internet, que foi a inspiração para a Beatriz Forma se vestir numa grande festa, que é o desfecho ali, é um dos desfechos da história de Nas Névoas da Tempestade, acontece nessa festa, e ela vai com um vestidinho Vivienne Westwood. Falando do elenco, a Ada Harris é vivida pela Leslie Manville, que é uma atriz inglesa que eu adoro, ela se encaixa muito bem nesse papel, a antagonista dela, uma das antagonistas dela, que é a Claudine Colbert, a recepcionista ali da Maison Dior, é vivida pela Isabelle Rupert, essa atriz francesa incrível. Aí a gente vai para uma modelo que vai ser uma das aliadas da Ada, a Natasha, vivida pela Alba Batista, atriz portuguesa que se casou com o Chris Evans. Não tinha feito essa conexão, ela é linda, o Chris Evans também, e eles se casaram recentemente e ela vive a Natasha, que é essa modelo que vai ajudar a Ada nesse processo, nessa hipopéia em Paris para conseguir o vestido que ela tanto deseja. E por fim, eu não poderia deixar de citar o ator Lucas Bravo, eu falaria assim em português, mas acho que é Lucas Bravo, ator francês, modelo, que estreou nesse filme, eu mostro aqui uma ceninha para vocês. Então, acho que isso mostra um pouco do que o filme vai trazer, mas tem essa reflexão um tanto existencialista, talvez, nessa história, porque a Natasha, ela está lendo um livro chamado O Ser e o Nada, acho que é assim, do Jean-Paul Sartre, filósofo e autor francês, que também está sendo lido pelo personagem André, vivido pelo Lucas Bravo, ele está lendo Náusea, se não me engano, que era ali naquele momento o filósofo bastante discutido na França, sempre foi, o existencialismo trazido pelo Jean-Paul Sartre e vai ter um papel super importante e ele é retratado através dos livros que os personagens leem na história. Eu disse que o filme também é baseado num livro, num livro do Paul Gallico, um americano, eu ia falar inglês, mas não, ele é americano, o mesmo autor de O Destino do Poseidon, ele que se casou várias vezes, eu achei isso interessante, e ele teve alguns livros que emplacaram filmes de mais ou menos sucesso, o próprio Senhora Harris Vai a Paris teve outras filmagens a partir da publicação do livro, vários filmes para TV e tal, enfim, eu não assisti, não sei também o conteúdo do livro, quanto é fidedigno ou não, pelo que eu pude perceber, essa última versão que eu adorei, tem algumas vilães, que são acrescentadas para fazer essa contraposição com a Senhora Harris, mas, ao que parece, é uma história bem fidedigna, eu adorei, eu adorei esse filme, a ponto de eu alugá-lo agora para poder assistir com calma, vou trazer minha mãe aqui em casa para assistir, porque vale bem a pena, eu acho que é um filme leve, que te diverte, e te leva a pensar em uma série de questões, aqui eu citei algumas delas, mas, eu acho que tem muito mais por trás de cada um desses elementos colocados nessa história, enfim, mas eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau,